A gente vai falar agora sobre um outro assunto, porque os internos da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, que fica em Bom Jesus, e também da penitenciária regional Maria de Cota, que fica em Oeiras, estão recebendo serviços em saúde. O objetivo da Secretaria Estadual de Justiça é reforçar as assistências aos penitenciários. Vamos acompanhar. Internos das penitenciárias de Bom Jesus e Oeiras, no sul do estado, receberam na primeira quizena de junho assistência básica de saúde por meio de parcerias municipais de saúde dos municípios. A agente de saúde prisional da Secretaria de Justiça tem mais detalhes. Nesse mês de junho estão sendo realizadas algumas ações de saúde, como vacinação de internos e funcionários, vacinação da influência. Também estão sendo realizados alguns exames laboratoriais, exames esses de rotina, como hemograma, creatinina, urela, lipidograma. E também, em Oeiras, nós estamos realizando PPD para prova tuberculínica. Essas ações são realizadas em parceria com as secretarias municipais de saúde de cada município. Essas parcerias são de suma importância para a Sejus garantir a assistência à saúde prevista na lei de execuções penais. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros, para a TV Antena 10.